Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh caros telespectadores sejam bem-vindos a mais um programa quiz, programa este que tem o objetivo de fazer conhecer aos outros muçulmanos acerca de conteúdos islâmicos depois de termos acompanhado o programa ou o episódio passado a partir da beira com o nosso colega Abdul Razak esta semana estamos na cidade de Nampula onde vamos ouvir aos nossos irmãos muçulmanos a respeito ou qual será a resposta a respeito da nossa pergunta de hoje que será quem foi a primeira esposa do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sem alongar mais, vamos então conversar com os nossos irmãos para já temos este nosso irmão que nos encontramos aqui com ele vamos, portanto, questionar esta que é a questão do dia Irmão, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Qual é o seu nome, irmão? O nome é Ali Alverde Irmão, este é o programa quiz sobre o islam programa este que tem o objetivo de fazer conhecer aos outros irmãos muçulmanos aquilo que são os conteúdos islâmicos então, irmão, queremos fazer-lhe uma pequena pergunta uma pergunta simples e rápida, pode ser? Pode Irmão, qual foi a primeira esposa do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? essa questão é muito simples foi a saída do khatid que o nabi sallallahu alaihi wasallam teria se casado com ela quando tinha 25 anos este foi um irmão que acabamos de acompanhar a dizer, a dar-nos a resposta que foi a nossa mãe khatid para já vamos ouvir mais um irmão que está bem posicionado ao nosso lado também irmão Tivemos mais um irmão que recusou da nossa entrevista então vamos conversar com mais outros irmãos para sabermos, na verdade, qual foi a primeira esposa do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Estamos a transmitir um programa que tem o objetivo de transmitir ou fazer conhecer aos outros muçulmanos que não sabem, que não têm conhecimento então, queremos lhe fazer uma pequena questão só que é, quem foi a primeira esposa do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pode ser? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Na minha opinião, conforme como hoje têm dito os irmãos eu acho que a primeira esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi a Khatidja radiyallahu alaihi wasallam Vamos conversar com mais um irmão para fecharmos o nosso programa de hoje Aqui está tudo, alhamdulillah Irmão, estamos a transmitir um programa que tem o objetivo de expandir o conhecimento para outros irmãos muçulmanos aqueles que não têm conhecimento Então, temos uma pequena questão e simples para lhe colocar o irmão Pode ser? Pode ser, irmão? Sim, sim, pode ser, pode ser A pergunta é Quem foi a primeira esposa do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A primeira esposa do nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi a Khatidja, rabia allahu anha Este foi mais um irmão que falou-nos o nome da nossa querida a primeira esposa do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que é a Khatidja, rabia allahu anha Na verdade, esta é a resposta certa Mais uma vez dizemos a todos que tiveram a participação deste programa e esperamos que interajam mais a este nosso programa A não deixar de acompanhar através da nossa página do Facebook que é a ANS TV Moçambique ou então através do nosso canal do Youtube que é a ANS TV Moçambique Curta, partilhe e mais Por hoje termino por aqui com a promessa de voltar no próximo programa Inshallah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh